Música Como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu ar Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia E dinheiro se tem pra fazer o que vem sem perder É tão fácil falar, é tão fácil cantar Sem parar pra pensar no amanhã Sem talvez meditar no amor de Jesus por você Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos E a doença lhe atinge e a fama já não mais existe É mais fácil agora afastar-se de Deus No momento de tanta aflição Pois ao invés de orar e confiar em Jesus Você tem em seu próprio poder Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance De sofrer o que preciso Vou mais ao lado de Cristo Busque a Deus meu irmão e abra o seu coração É sem tão poder pra vencer Só assim a vitória e a paz Você vai encontrar Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance Se sofrer o que preciso Se sofrer o que preciso Vou mais ao lado de Cristo Busque a Deus meu irmão e abra o seu coração É sem tão poder pra vencer Só assim a vitória e a paz Você vai encontrar Só assim a vitória e a paz Você vai encontrar Só assim a vitória e a paz Amém